Ah, e agora a nossa entrevistada, eu tô com prazer em conhecê-la pessoalmente, vai falar sobre vida, sobre carreira. Estamos com Mila Cristi hoje aqui. Roda o VT. O Revista da Cidade desta quinta recebe uma artista multifacetada, Mila Cristi. Ela já foi modelo, garota propaganda, cantora. Apresentadora de programa infantil e atuou em várias novelas como Engraçadinha, Senhora do Destino, Meu Bem, Meu Mal e Aventuras de Poliana. O que é que você tá vendo aqui? Uma foto bem tirada do meu maridão. E se você está pensando que acabou, nananina não. Mila vai contar muito mais sobre sua carreira agora no palco do Revista da Cidade. Acabo com qualquer bicho cabendo. Assim o bicho, procurando a sua menina, sou menina. Gente, quantas imagens lindas. Seja bem-vinda, Mila Cristi. Você tá bem, amor? Tudo ótimo. Eu é que agradeço vocês terem me chamado aqui. Gosto tanto do Leão há tantos anos. A gente se conhece, né, Leão? Me fez aniversário agora, parabéns. Eu não sabia que você estreou com o Roberto Carlos, é isso? Pois é, eu tinha oito anos. Olha que lindo. Naquela época não tinha Instagram, né, então ninguém divulgava. Eu fazia o garoto. Tinha imagem, era uma coisa fechada. Agora tem YouTube. Aliás, sobre essa história. Eu fazia o garoto e ele fazia o chalichapo. Fazia o chapo. Olha, primeira coisa também, eu queria mandar um beijo pra Carol Minhoto, maravilhosa, minha grande amiga. Também. Tão incrível que trabalha aqui na Gazeta. Querida, beijo, Carol. Carolzinha linda. Nossa vizinha aqui, né? Eu sei, eu se encontrei com ela. Muito bom. Agora, essas imagens são lindas, né, gente? E eu achei tão interessante, né, o que eu soube a respeito dos bastidores dessa gravação, que foi o seu primeiro trabalho e não foi um trabalho qualquer. Foi muito nervosa. Foi um trabalho com o rei. Então eu faço uma ideia do nervosismo que tomou conta desse momento. E eu queria que você contasse essa volta por cima que você deu, né? O que aconteceu ali, Mila? Conta pra gente. Ó, já tá quase chegando a hora que eu vou aparecer, ó. Tá ali o Roberto, daqui a pouco eu apareço. Tem dois momentos que eu apareço. Um momento, assim, de câmera lenta foi quando o Guga, né? Irmão do Boni, ele que dirigiu, ele me colocou pra descer numa escada, bem devagar. E eu simplesmente não consegui descer a escada. Eu tinha oito anos e eu congelei. Olha lá, eu... Fazer isso aí foi muito difícil. É mesmo, gente? E por quê? Ah, porque eu tava com medo, com vergonha, não sabia. Oito anis, né? É, não sabia que eu ia ser escolhida pelo Roberto pra fazer essa parte. Porque eu ensaiei pra fazer a parte só da coreografia. E eu ia fazer só a figuração. Mas na hora, eles me viram e me chamaram. E o Guga falou, chama... O que você acha? O Roberto escolheu, eles escolheram. E aí, contra gosto de algumas pessoas que estavam ali, entendeu? Então, rolou um clima e a diretora começou a dar petit, gritou lá com todo mundo. Falou, olha, tira ela, põe outra. Ela não consegue, ela não vai conseguir. Quando o Roberto ouviu isso, acabou. Veio a minha mãe e chorava, porque ele falou... Chegou no meu ouvido e falou assim, não escuta nada que ela tá falando. Você consegue, agora você vai conseguir, porque eu vou te ajudar. Aí ele chamou no particular, eles falaram... O pessoal tirou todo mundo do estúdio e falou, não se faz isso com uma criança. Não no meu programa. Ele foi extremamente digno, respeitoso, humano como ele é. E daí, eu consegui, depois de umas três vezes... Gente, que história legal. Eu comecei com desafio. A minha vida é cheia desses desafios que aparecem e eu consigo enfrentar. Eu acho que isso é muito bacana para as pessoas que estão começando uma carreira, saberem que existe gente legal, sim. E que você tem que ter a sua postura. E a minha mãe estava do meu lado o tempo todo, que era o general, né? Minha mãe é o general. Até adolescente, ela cuidava da minha carreira e estava sempre junto. Então, você tem que ter essa postura, sabe? É um meio complicado? É. Mas se você não for complicada, você consegue vencer. É verdade, é verdade. E eu acho muito lindo você contar essa história, porque ela merece realmente ser contada. Para justamente mostrar esse lado, não só o lado humano do Roberto, mas que, de fato, gente, isso não se faz com uma criança, principalmente. Não se faz com ninguém, né, gente? Petir, pelo amor de Deus. Não precisamos usar o nome dessa diretora, mas... Eu só lembro que eu passei muito mal. Fiquei muito, muito, muito mal. Eu imagino. Eu imagino uma criança vendo isso, totalmente assustada. Já estava nervosa. É, mas aí tudo se resolveu. Mas tudo se resolveu. E olha só, que construção de carreira. Eu imagino que você vendo essas imagens, né? Que a gente mostrou aqui na abertura do VP. Tem uma história minha no Japão. Desculpa, desculpa. Porque depois eu esqueci tanta história. Mas eu tenho uma parecida do Japão. Fica à vontade, imagina, pode contar. É, bem... Mas ela é muito comprida, eu vou resumir, né? Porque para ficar leve também, porque é mais pesada um pouco. Eu, quando eu fui para o Japão, eu não trabalhava com o Satoru, com a agência Satoru. Eu era da Ford Models, mas eu não... Era um grande nome aqui no Brasil. É, grande nome. Tinha um grande nome. A Ford, o grande nome do seu Satoru. Aí você já estava adolescente, né? É, eu já estava adolescente. Fazia muito comercial, muito... E essa agência me chamou para fazer um casting aqui no Brasil. Minha mãe e meu pai já logo receberam o contrato. Foi tudo muito rápido. Fui para o Japão. Cheguei lá, eu não tinha um pedacinho da orelha, porque a minha orelha é feita, né? Que eu tive hemangioma, eu tratei, fiz radioterapia, foi um tumor. Quando eu tinha... Quando eu era pequena, eu tive isso. E aí, até nesse comercial, eu acho que dá para ver que não tinha brinco, que não tinha orelha, assim, um pedacinho. E antes de eu fazer a plástica, eu fui para o Japão. Cheguei lá, a manager falou, aqui é o país da perfeição, você vai voltar, toma o seu bilhete. Assim, eu desisti de ser modelo, acabou a minha carreira. Para mim, sabe, foi muito triste. Aí apareceu um plástico, falou, não, soube da história que a minha mãe era instrumentadora. E aí, ele me operou e o seu Satoru soube da minha história. E foi de joelho pedir desculpa no Brasil. Ele veio falar comigo e assinei um contrato de um ano com o Japão, ganhando o dobro. E eu voltei. Aí que eu fui modelo no Japão. Foi aí que eu trabalhei todas as capas que eu fiz. Tem um destaque ali no meu Instagram que está no Japão, Tóquio, né? Tem várias, várias. Eu fiquei um ano trabalhando lá. Gente, que volta por cima. O meu teste com a Globo também foi isso. A história do câmera. Esse aí, várias revistas já saíram, assim. Mas conta para a gente. Eu estava trabalhando na C&A com o José Posse, fazendo a campanha, e o Sebastião. Outro dia encontrei com ele e a gente relembrou a história lá para o programa do... Ai, gente, esqueci agora. Desculpa. Anseio de tanta gente, né? O Otávio Mesquita. Está lá. Pelo amor de Deus. O Otávio, um querido. Ele me chamou, aí chamou o Sebastião. A gente contou a história. Assim, o Posse, o Posse, ele falou, Mila. Eu falei, Posse, tem um, ó, casting da Globo aqui, um papel protagonista. Ele, o quê? Amor. Vai agora. Eu falei, mas eu estou gravando. A campanha. Finge que ninguém te viu. Sai, sai, vai fazer o teste e volta logo. Vai, 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 vai. Aí eu fui, nem sabia ler. Não era atriz. Cheguei lá, não conseguia falar. Não conseguia falar. Eu errei uma vez, errei duas. O povo tudo cansado, querendo ir embora. O Ricardo do Otávio falou no microfone. Já temos. Já temos, querida. Pode ir. Eu falei, mas eu não consegui fazer. Eu quero fazer. Aí o câmera chegou e falou, amor, liga não se ainda serve para ser caixa de o banco. Gente, que horror. Sumiu o ódio de italiana, né? Aquele temperamento. E eu fiz tudo, assim, rápido. Pelo amor de Deus, eu pedi. Ele disse, tá bom, a última vez. Aí, pá, 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 pá. Acertei todo o texto, só que no ódio, em vez de ser no amor, que era um texto. Tudo no ódio. Aí eu peguei a Jéssica, foi assim. Fui dessa forma. É, o autor e o Paulo Biratão, o pessoal, Cassiano Gabos Mendes, falaram, não, é ela. Que ela tem que fazer a Jéssica. E eu tô encantada com essas histórias. E pensando aqui, enquanto você conta... As histórias de bastidores, para as pessoas se inspirarem e falarem, não, gente, não é fácil. Não é fácil. E você não sabe o futuro. Você fala, ah, não vai dar certo. Não, não pode. E para que as pessoas vejam que a diversidade não é um fator que vai chegar para definir a sua vida para negativo. Pode ser justamente um fator que impulsiona. E no seu caso, foi assim. Todas as histórias tiveram uma diversidade grande, mas você usou isso para reverter a situação e dar o outro para cima. Não, e para provar que o teste é maravilhoso. E eu amo fazer teste. Até hoje, inclusive, para a Poliana, eu fiz teste. Eu passei no teste. São testes, assim, para o meu bem e o meu mal, foram 3 mil meninas só em São Paulo. Então, assim, tem teste, é sério, sabe? Não tem essa história. Alguém que falou do teste do sofá, pode ver que a carreira é curta, né? Leandro, a pessoa vai, depois ela vai embora, não tem talento. Então, se você não tem talento, como que você vai segurar uma novela? É verdade. Agora eu tenho uma história de bastidor com você muito bonitinha. Porque eu estava hospedado no hotel Casa Grande, e aí, de repente, anunciaram que ia ter um casamento lá. E aí, eu assisti de longe o seu casamento. Ai, olha, eu fiquei até, assim, emocionada de saber dessa história. Eu não sabia. E eu fiquei um pouco chateada de você não ter participado desse casamento. Porque, gente, foi lindo. Fui lá, Frente Mar, num hotel que a gente ama, né? O Casa Grande. E, assim, nossa, ia ser um prazer te receber. Mas eu fiquei muito feliz de saber que você participou, que você estava ali de longe. Está lindo, foi lindo o casamento. Foi muito coisa linda. Frente Mar, eu convidei 250 pessoas, foram 260 confirmados. E, com certeza, faltam muita gente, assim, para convidar, né? É, falta. Sempre falta. Aí, o pessoal passou o final de semana lá, porque começou na sexta, acabou no domingo, todo mundo de branco. O dia estava nublado, e, de repente, no pôr do sol, entra uma luz, assim. Eu casei de rosa, com o vestido da Glória Coelho, acho que é, irmão. E aí, ficou lindo o pôr do sol ali, com o padre, abençoado. E aí, casou com um rapaz que parece muito com você, né? Você acha? E tem um filhinho que é um bibelô, que parece muito com os dois, né? É, misturado, tutinho, né? É, bem misturado, né? Mas o tutu, ele é igual você, ele tem passaporte, ó. Passaporte, ele fala. É, loiro de olho azul. Que lindeza, gente. É uma lindeza o meu marido, realmente. Olha aí a família. Ele é um grande marido, é uma super família. Está casada há quantos anos? Dezesseis. Dezesseis anos, uau. É, é uma batalha diária. É uma batalha diária, né? É fácil, claro. Mas a gente tem que ir atrás, tem que ficar em cima, não deixar passar, né? E ver que o amor, ele é mais forte. E o filho é um príncipe, que demais. Agora, com esse nome, né? Voltando a falar da carreira, são muitas facetas, né, Mila? Sim. Você começou, depois passou por apresentadora de programa infantil, teve a carreira de modelo, consolidando na atriz, televisão, teatro, cinema. Isso, aí depois não saí mais como atriz, porque a carreira é mais longa, como modelo é curta, né? Como que foi essa transição, então? Foi nesse teste que você estava lá e aí você... Acabou. Depois não saiu mais. Não tinha mais tempo, aí só fiz... Ah, Globo não me largou. Aí fiquei fazendo muita novela, muita série, seriado. Foram muitas, né? Inclusive, até Você Decide, eu falei. De muito destaque, né? Eu lembro do Você Decide. Papéis icônicos. Muito destaque, engraçadinha, de Nelson Rodrigues, né? A engraçadinha foi o destaque, né? A série da Globo, né? A única, acho que, série romance, né? Mega repercussão de Nelson Rodrigues. Maravilhosa. Várias outras novelas. Você brilhou muito. Obrigada. Agora eu soube, quando você era apresentadora do Clube da Criança, que você teve uma decepção muito grande por causa do Rick Martin, é verdade? Pois é. Eu tinha uns 6, 7, 18, 18, é por aí. E eu era apaixonada pelo Rick, apaixonada pelo Rick. Quem não, né? Eu tinha gravado com o Menudo, mas eu não tinha gravado com ele. Aquilo ficou. Daí, o meu programa, como era na Manchete, essa coisa, né? De muito artista, músico, cantando, a gente recebia músico, cantando, e eu recebi o Rick lá. Aí eu, nossa, fiquei, nossa, assim, sabe? Até falta o que falar, né? Aí eu falei, mãe, nossa, mãe, eu queria namorar o Rick Martin, mãe, ai, ele é tão lindo. Ai, ai, filha, calma, vamos ver, né? Vamos conhecer ele primeiro, você quer? Tá bom, vou falar com o empresário dele. Olha só. Aí ele foi, escreveu dedicatória linda pra mim no CD e mandou flores pro meu camarim. Imagina quem já tá apaixonada, recebe flores. Ai, e agora? Daí a gente saiu, foi a minha mãe, comigo, o empresário e ele. E a gente jantou no restaurante lá, porque eu morava no Rio. Aí era na Glória, né? Eu morava ali na Marina Glória. Eu não sei qual foi o restaurante, não lembro mais, foi bacana. Aí, quando eu voltei, o empresário saiu do carro e a minha mãe falou, tudo bem, você quer... Aí ele falou, não, não, eu vou despedir, somente despedir. Daí ela saiu. E aí ele falou, amor, já vi que você... Sorry. Não é a minha praia. So sorry. Ai, so sorry doído de ouvir. Minha amiga, aí abraçava, eu chorava. Acabou, tchau. Pronto. Ai, ai, ai. Já era, né? Assim... Mas era uma paixão católica, né? Olha só como que era a época difícil, né? Era complicado. Só não conta pra ninguém porque eu posso sofrer com minha carreira, meu trabalho. Aí depois, quando ele assumiu, ele adotou. Depois de anos, aí ele, coitado, demorou muito pra ele... Precisa de muito tempo. Precisa de muito tempo, claro. Pra muitas pessoas, né? Ah, antigamente era horrível, né, gente? Era uma coisa horrorosa. Era muito velado, né? Até hoje fazem coisas, assim, de homofobia horríveis relacionadas à violência que eu fico passada. E eu mesma me sensibilizei pra fazer um personagem assim. Senhora do Destino, né? Senhora do Destino, né? E teve um beijo gay, né? O primeiro feminino, inclusive, né? Não foi beijo. Não conseguiu porque não podia mesmo, né? Depois censuraram. Então ficou aquela polêmica. Eles jogaram isso daí, mas não teve, não. Agora, foi assim, a colônia gay, o que eu recebo, colônia, assim, Brasil todo, né? Vários, vários grupos falando comigo. Eu tenho um carinho enorme porque eles falam, eu encontro, às vezes, assim, grupos, eles falam, a gente, olha, eu saí do armário por sua causa. Ah, que demais. Você me fez falar com a minha mãe. É cada coisa que eu escuto assim. Puxa. Um falou assim, eu era brigada com o meu pai, eu voltei em um relacionamento por sua causa. Você mudou a minha vida. Eu só escuto isso. Então é lindo, né? Ah, que história é linda, com certeza. Com certeza. Isso é que vale, sabe? Um trabalho de uma atriz que pode chegar até mudar o destino, né? Era a senhora do destino. 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 E esse é o grande objetivo da arte mesmo, né, Mila? A atingir as pessoas. Exato. Não só emocionar, como às vezes transformar. Ela está mostrando imagens da novela. Maravilhoso. Exato, transformar mesmo e ajudar a sociedade a entender as transformações também, né? Isso. Que é o mais complicado. A gente está vendo algumas imagens aí também. Falando nisso. Ai, a senhora do destino. Ai, coitada, esse pai xingava ela tanto. Era conturbado o negócio ali, né? Era. É, não era fácil não. Agora, quando você assiste uma reprise, primeiro eu queria saber se você assiste, se você acompanha. E que tipo de leitura você faz? Se você é daquelas que fica se criticando, ah, eu podia ter feito melhor, ou então, venerando aquilo, olhando com um olhar contemplativo do tipo, que bom, que trajetória, que legal. Como é que você vê essa sua carreira? Menina, começando com oito anos, são quantos anos de carreira já? Maravilhoso. Ai, nem sei contar. Deixa. Foi. Muitos e ótimos. Mais que trinta, vai, vamos falar. Delícia. Não, você sabe, eu vou falar com todos os olhares eu vejo as reprises, mas em relação a reprise, meu filho tá vendo pela terceira vez a Poliana, ele é apaixonado, ele continua vendo, ele gosta de rever. Então, assim, hoje, sabe o que é bacana? É que eu tenho as mães num público feminino que via Meu Bem e Meu Mal e as filhas de doze. E foi sua estranha novela, Meu Bem e Meu Mal, né? Dez, onze anos foi. Todas as novelas, as mães, e tenho as filhas. Então, hoje, eu vejo, assim, a mãe, ai, quero uma foto com ela. Aí vem a filha, não, mãe, eu que quero. Aí vem a filha primeiro, tira a foto, eu que quero. Ela é a Verônica da Poliana. Então, assim, é muito legal pegar essas duas gerações. E eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Foi um sucesso a Verônica também. Sucesso absoluto. Era uma mãe fútil, né? Fútil, que depois ela vira 50 a mais, né? 50 a mais, ela vira empoderada, né? Mas, depois, vira batalhadora e tal. Mas o meu filho assistindo, eu vejo as cenas, assim, eu tenho que ver, porque eu fico em casa, aquilo, e falo, ah, mamãe, agora você... Então, eu já revejo, porque a gente precisa pro trabalho, né? Claro. Precisa rever. Tem que ter uma autocrítica, né? É muito importante. É importante. Não, é ver onde que pode melhorar, sabe? Agora, você é uma mulher de projetos, que nem Carolina Ferraz, né? Você sempre tem um projeto na manga. Parece que tem um projeto de construção, é isso mesmo? É, na verdade, é reforma. É o tal do retrofit, né? Ah, sim, Leão. Eu sou geminiana. Eu acho que a versatilidade é a meu favor, né? É uma característica a meu favor. E o meu marido, ele é muito talentoso, ele é muito habilidoso. Então, ele é meio que um engenheiro, arquiteto, consultor, tudo junto. Ele vem com essa história da família dele. E a gente se uniu. Eu tinha um imóvel que eu alugava, ele tinha outro. E a gente resolveu fazer uma empreitada, vender e fazer os apartamentos pra venda. E aí, deu certo. Então, já foram mais de 15 imóveis, né? Uns 15 anos construindo. Então, a gente pegou a expertise do negócio. Que é um negócio com um investimento muito bacana, né? Melhor que você deixar o dinheiro parar no banco. Porque muitos atores não sabem trabalhar a parte financeira. E a gente hoje, sabe como que é a carreira, né? Um dia você tá no auge, outro dia você tá lá embaixo e ninguém te chama. É assim. É mais uma obra, né? Contrado por obra, né? É mais complicado ainda. Exatamente. Perderam os contratos químicos. Esse lado, além de eu gostar, eu tenho... É gostoso fazer a parte de decoração. Descobriu. Descobriu. Na empresária. E aí, você começa a ajudar o outro lado também, né? Que foi, tipo, financiar, virar produtora de cinema. Porque é produtora também. Investimento, você fica há anos ali tentando alguma coisa, né? Então, eu consegui fazer isso. Os imóveis são lindos, são apartamentos. A gente pega, já fizemos casas. E é mais complicado, né? Mas a gente pega toda a parte, assim, de hidráulica elétrica e reforma, faz um split, né? Nos Estados Unidos tinha um split agora. E vira igual esse cenário, assim, tudo perfeito. Onde você olha, o acabamento, né? Eu não coloco móveis, porque quando põe a venda, o móvel fica muito pessoal e a pessoa não compra. E não quer. Normalmente fala, não, eu não quero um móvel. Mas a gente coloca o cooktop sempre, uma geladeira, um fogão e entra o eletrodoméstico, né? A parte fixa, né? E os móveis planejados e o piso, o linho. E o apartamento fica todo novo, ele faz muito bem feito. Ele não faz, ele não deixa mais ou menos, não. Ele deixa, assim, perfeito com tudo e com um bom acabamento. Que bom ver uma pessoa que trabalha com reforma e que tá ali, né? Que não enlouqueceu. Engraçado, as pessoas falam, ah, eu com meu marido, eu separei dele, comecei uma obra. E a gente faz todo dia. E eu trabalho 24 horas com meu marido, sabe o que eu falo? Horas de voo, Léo. Horas de voo. Uma hora de voo significa que quando você tá casada, tem mulher que diz, ah, só vê o marido à noite, né? Eu não, eu acordo de manhã, eu saio com meu marido, eu levo, a gente leva na escola, às vezes eu levo, eu levo, eu levo, eu vou, os dois. E a gente vai pras obras. E fica o dia inteiro. E eu tenho saudade dele. Ele não veio. E não é brincadeira, não é piegas, porque eu não sou uma pessoa de engolir sapo. E dos projetos artísticos atuais, o que tá rolando? Então, tá rolando A Rosa do Carnaval. A Rosa do Carnaval é um longa-metragem com Tiago Santiago como autor e roteirista. Mônica Carvalho como atriz e roteirista e produtora. Ai, que legal, ela me falou desse filme. Então, a Mônica é um talento, né? Que a gente se reencontrou pra fazer esse produto maravilhoso que a gente tá vendendo pro streaming. É uma história linda de Cinderela contemporânea, uma história de uma menina lá de Duque de Caxias, né? Na periferia do Rio de Janeiro, aonde fica a quadra da Grande Rio. A escola é a Grandinho. E ela sonha em ser a rainha da bateria. Porque a mãe dela sambava, ela perde a mãe num tiroteio logo de cara. Ela vai derrubar a Paola Oliveira, é isso? Não, a Paola talvez esteja no filme, ainda não sei se vai ser ela, mas ela como ela, né? Tem que ser. Mas eu acho que sim, mas tem eu, eu tô como a fada madrinha, vamos dizer assim, eu faço uma mãe de santo, que trabalha lá no bairro ali, tem uma peruca, tem uma loja de peruca. E a Mônica faz a madraça, né? Que tem uma filha, que quer que a filha seja a rainha da bateria, que vai namorar o filho do dono da escola de samba. E aí acontece mil coisas, a menina, a Rosa, ela tem um irmão que fica com câncer e ela precisa ajudá-lo, como ela é órfã, ela tem que trabalhar e ela vai parar assim num lugar, começo de vida assim, dorme no papelão. E quem faz o papel principal? Não temos ainda. Temos alguns nomes, a gente tá pensando. A produção é incrível, tem o Ivan Teixeira, que é um super produtor de primeira linha, e o Shing, que eles trabalham juntos, já fizeram filme com o Stallone, Julianne Moore, Mark Ruffalo. E agora ele tá com o Rodeio Rock, que vai lançar. A própria Mônica já tem um filme, né? Que é o Saralilé, que agora vai lançar, que ela já gravou, que já tá pago e já tá feito. Mas de Soufera, né? Soufera. Ah, que demais. Humberto Martins, Tony Gaído. Humberto Martins, Tony Gaído. Já tem um deadline pra lançamento? Lançamento, por enquanto não, eu volto aqui. Ah, por favor. Volte mesmo, Lila. Amei te conhecer, gente. Eu também. Tão bela e simpática, pessoalmente, quanto na TV. Obrigada, viu, querida, pela presença. Você também, super simpática. Vamos falar das redes sociais, para o pessoal começar a seguir e acompanhar os projetos também? Claro, claro. Arroba? Milacristi, ui no final. Ui? Ui, não é nem real, surreal, etc. Ui mesmo. Muito bom. Querida, obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito mais sucesso pra você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.